A profecia de Ezequiel sobre o mar morto, voltar à vida, está descrita no capítulo 47 do livro bíblico de Ezequiel. Nessa visão, Ezequiel é levado por Deus até a entrada do templo, onde vê uma fonte que flui do templo e se transforma em um rio que corre para o leste. O profeta, então, é levado pelas águas desse rio, que aumentam gradualmente de profundidade, até que chega a uma profundidade que não pode mais atravessar a pé. Ezequiel, então, vê muitas árvores frutíferas ao longo das margens do rio, cujas folhas servem para curar os povos. O profeta também observa que o rio flui para o mar, e quando as águas do rio tocam o mar morto, elas fazem com que suas águas se tornem saudáveis e vivas novamente. Bom, já deixa o seu like, se inscreve no canal Questões para não perder os próximos vídeos. Está vendo no Facebook? Já clica aí também para seguir a página. Agora aqui, aproveitando esse tempo, só um recado importante para você que está me assistindo. Você sabia que existe uma área no Brasil que está implorando por profissionais? Essa é a área da perícia. Só em São Paulo são mais de 5 mil casos parados por falta de perito. Então imagina só a quantidade que existe no Brasil. Agora você imagina o tanto de oportunidades que existem nessa área da perícia. Só para você ter uma noção, a hora do perito pode chegar até 510 reais. Eu trouxe aqui o meu amigo Danilo, que é perito e forma peritos. O mais interessante é que você não precisa de uma faculdade e não precisa prestar concurso público para ser perito. Eu também não sabia disso, mas é possível. No final desse vídeo você vai saber como entrar nesse mercado muito promissor, que é uma questão de oportunidade. Fica até o final. Há poucos anos atrás, viralizou na internet mundial que, assim como diz a profecia de Ezequiel, o mar morto está voltando à vida. Renato, mas como assim o mar morto está voltando à vida? Nós já falamos sobre esse tema algumas vezes, até mesmo já citei bastante no próprio Questiono esse vlog, mas é importante relembrar. Para você que talvez não conheça muito sobre o mar morto, o mar morto é um grande lago salgado localizado entre Israel e a Jordânia. É considerado o ponto mais baixo da terra, com uma profundidade de mais de 300 metros abaixo do nível do mar. Devido ao alto teor de sal e minerais em suas águas, o mar morto é conhecido por suas propriedades terapêuticas e tem sido um destino popular para turistas e peregrinos há milhares de anos. No entanto, a quantidade de água que flui para o mar diminuiu drasticamente ao longo do tempo, causando uma diminuição significativa do seu tamanho e ameaçando a sua existência. Em Israel, tem um ditado que diz mais ou menos assim, que quem quiser conhecer o mar morto, como ele ainda é salgado, que vá logo, pois logo ele desaparecerá. O interessante é que faz parte das profecias, a água super salgada dará lugar para a água doce. Mas como que essa troca da água super salgada para a água doce pode acontecer? Meus amigos, já está acontecendo e não é de hoje. Recentemente foram encontrados bolaines de água doce no mar morto. Algo inesperado, já que se trata de um lago altamente salgado e semelhante a um deserto. Esses bolaines, que são buracos cheios de água doce, com o diâmetro variando entre centímetros até mesmo muitos metros, são formados por uma mistura de lama e matéria orgânica, que se acumula na foz de rios que deságuam no mar. Os especialistas acreditam que o aumento das chuvas e enchentes na região nos últimos anos podem ter contribuído para a formação desses bolaines de água doce. O que é mais incrível ainda é que nesses bolaines já é possível encontrar vida, gente. Isso mesmo, peixes já foram encontrados por lá, o que nos mostra que realmente a profecia está se cumprindo. Mas não parou por aí não. Preste atenção. Ao redor do mar morto, também foi profetizado que a vida voltaria. Muitas flores já foram encontradas por lá, o que era algo impossível de acontecer, mas já está em curso. Inclusive, fizemos já vídeo quando isso foi notado pela primeira vez. A vida, em todos os sentidos, está retornando para a região. Assim como o profeta Ezequiel disse. Agora algo surpreendente e recente. Na semana passada, a Ynet informou que um novo tipo de planta foi descoberto em uma caverna no Monte Sodoma, nas margens do Mar Morto. A planta em questão foi descoberta por Shilome Lobaton, um guia de espeleologia e rapel, que tem 45 anos de idade. Ele fez a descoberta enquanto liderava um grupo pela caverna. Nas profundezas do subsolo, Lobaton descobriu fios que ele pensava terem sido arrastados para a caverna pelas chuvas recentes. Quando ele puxou aqueles fios, ficou surpreso ao descobrir que estavam enraizados nas rochas. Ele disse o seguinte, De repente, percebi que havia encontrado algo vivo, uma planta que estava enraizada nas paredes da caverna. Bom, ele imediatamente notificou os cientistas da Universidade Hebraica e contou para eles sobre sua descoberta. A descoberta foi surpreendente por vários motivos. O solo da superfície do Monte Sodoma é feito de mais de 95% de sal, então acreditava-se que nenhuma planta poderia crescer naquela montanha. Além disso, a caverna estava em total escuridão, o que significa que a planta precisaria sobreviver sem fotossíntese. O Ynet relatou uma expedição na qual Lobaton conduziu o professor Zach Adam, um botânico sênior da Universidade Hebraica de Jerusalém, nas profundezas dessa caverna. O professor pegou uma amostra da descoberta e está investigando. Lobaton disse que realmente eles estão investigando o que ainda não tem certeza do que é exatamente. Bom, o Lobaton é um guia turístico especializado em cavernas na região do Mar Morto. Embora ele afirma que atualmente ele não leva um estilo de vida religioso, ele aprendeu quando jovem sobre as profecias e acredita na Bíblia. E diz que o que ele está vendo é realmente a profecia acontecendo naquela terra. Ele disse mais, Israel é a terra santa. Eu vejo isso sempre que eu viajo pela terra. Vejo peixes em lagoas na costa do Mar Morto. Olha a afirmação dele, que forte, gente. Encontrei uma planta na escuridão total. Os cruzados não podiam ver a santidade da terra. Então a chamaram de Mar Morto. A Bíblia o chama de Mar Salgado. Quero mostrar às pessoas que o mar não está morto. Costumava ser cheio de vida e será novamente. Esse processo está acontecendo hoje. A Bíblia confirma a avaliação de Lobaton sobre o Mar Morto. Quando Ló olhou para o vale onde está o Mar Morto, ele viu uma região incrivelmente fértil e bem irrigada. Em Gênesis 13, 10 diz assim, Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o Jardim do Senhor ou como a terra do Egito. A Bíblia relata que a paisagem mudou quando o fogo e a destruição de Sodoma e Gomorra pelo enxofre transformaram o vale em deserto. De fato, as pessoas que visitam o Mar Morto hoje acham difícil imaginar que um jardim na região árida já existiu. A revitalização do Mar Morto figura com destaque na profecia que descreve a água fluindo do leste de Jerusalém para o Mar Morto. Então, segundo o profeta Ezequiel, Gente, esse processo começou. É isso que eu tenho para te dizer no dia de hoje. Mas o que Ezequiel diz exatamente? Bom, no capítulo 47, versículo 8 e 9, diz assim, Olha isso, gente, o que já estamos vendo nos bolanes, peixes. Pois essas águas chegaram até lá para que todas as coisas sejam curadas e possam viver onde quer que o rio chegue. As descobertas do Lobaton também foram mostradas pela Aline. Você que gosta desse tema, com certeza deve conhecer o canal. Caso não conheça, é só pesquisar aí Israel com Aline. Ela fez um vídeo lá excelente onde o guia Lobaton mostrou tudo isso. O guia também participou em um documentário produzido no mesmo canal, descrevendo um pergaminho encontrado em Massada, que continha a profecia dos ossos secos de Ezequiel. A profecia descreve os ossos secos voltando à vida para louvar a Deus. E aí uma semente de tâmara também foi encontrada no local, onde os pesquisadores conseguiram reviver a semente, e uma tamareira cresceu a partir desta semente de 2 mil anos de idade. O guia Lobaton disse o seguinte, isso foi sobre como a profecia de Ezequiel está se manifestando hoje. Essa espécie de tamareira não existe mais, mas agora voltou à vida. Então, até mesmo o guia, que não é religioso, está vendo as profecias se cumprirem diante dos nossos olhos. Meus amigos, eu decidi trazer esse conteúdo hoje, porque é algo que me deixa muito feliz compartilhar com vocês, pois vendo tudo isso acontecer, sabemos que logo veremos o reino de Deus. Sei que muitos de vocês devem ter visto já no canal da linha o documentário, mostrando detalhadamente o local. Mas existem muitas pessoas que ainda não viram, e foi pensando nisso que decidi produzir este vídeo hoje, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição. Aconselho que quem não viu, que assista, pois tenho certeza que a sua fé vai sair fortalecida depois disso. E se você quer ver essas coisas que eu estou descrevendo para você de pertinho, muitas dessas coisas, no dia 9 de junho nós estaremos em Israel com a nossa caravana. Então ainda dá tempo de você participar. Chama no WhatsApp do Ricardo, da Promundo Turismo. Ele está organizando essa caravana para nós. Anota o telefone aí. 11 9 75 66 25 39. Nós vamos passar 10 dias juntos conhecendo a Terra Santa. Então corre que ainda tem vaga. Vou repetir o número. 11 9 75 66 25 39. Bom, esse vídeo aqui contou com informações e base para o texto também do site Israel365 News, que faz um trabalho excelente. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se quiserem mais conteúdo assim, já deixa aquele like e faz um comentário, que é importante. Quem não é inscrito, aproveita esse momento, se inscreve aí no canal e ativa a notificação para não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Agora, como prometido, você vai ficar com o meu amigo Danilo, que é perito e forma peritos, que vai trazer essa oportunidade única para você mudar de vida. Vai ser excelente profissão para 2023. Um forte abraço e até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no canal do meu amigo Renato Barros e eu estou trazendo uma grande oportunidade para vocês. Imagina só você ganhando R$490,00 por hora trabalhada. Essa é a profissão que está implorando por novos profissionais hoje no Brasil. E olha, eu não estou exagerando não, viu? Só em São Paulo são mais de 5 mil processos parados por falta de profissionais. Imagina só no Brasil. Inclusive, você pode se tornar um deles sem ter que prestar concurso público, sem ter que ter uma faculdade específica ou passar por muita burocracia. Aí você me pergunta, mas professor, que área que é essa que eu quero conhecer? Vamos lá. Essa é a área da perícia e da investigação profissional. E é exatamente o que eu vou ensinar na nossa imersão 100% online, 100% gratuita, a semana da perícia e da investigação profissional. Será o passo a passo de como você realmente se tornar oficialmente um perito ou investigador profissional. E só lembrando, sem você precisar prestar concurso público, você tem que ter uma faculdade específica ou passar por toda a burocracia e ainda ser muito bem remunerado. A imersão vai começar nos próximos dias. Então se você quer realmente participar desse evento 100% online e 100% gratuito, é só você clicar no link que vai estar na descrição e garantir a sua vaga. Um forte abraço do professor Danilo Peleji, te vejo lá.